Boa noite pessoal, estamos aqui na 16ª Flumissu, aqui na cidade de Barra Mansa. Vamos mostrar para vocês aí essa feira que movimenta comércio, indústria, artesanato, uma feira bem eclética, bem legal para toda a população poder prestigiar. Eu gostaria de mostrar para vocês aí alguns estandes, uma coisa bem rápida, e parabenizar a toda a organização que a feira realmente ficou bem melhor do que os outros anos e desejar aí já uma próxima feira bem mais animada. Vamos aí dar uma corrida rápida, mostrar rapidamente os estandes e falar aí com algumas pessoas que vai fazer aí seus depoimentos e falar o que é a Flumissu, o que foi e como pode ser para o próximo ano. Vamos ver lá! Flumissu Flumissu Música Primeira vez na Flumesul, trazendo aí uma novidade no ramo de moda. O que você achou desse movimento todo que a Flumesul proporcionou para a cidade de Barra Mansa? Eu achei a feira excelente, muito bem divulgada. A população de Barra Mansa prestigiou a feira em massa. Veio, gastou, olhou, conheceu. Nós podemos divulgar bastante o nosso trabalho. Espero voltar no que vem. E fala pra gente qual é o ramo que você trabalha, quais são os tipos de roupa e são roupas nacionais, quais são as marcas? Eu vendo basicamente roupa importada. Marcas como Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Gap, Aeropostale, Abercrombie, Hollister. Tudo importado, original. E basicamente vendo camisa. Não trabalho com calça, bermuda. Priorizo camisa, tanto feminina quanto masculina. Estamos começando com roupa infantil também. Aí terminando a Flumesul, o pessoal gostando do material. Como o pessoal vai fazer pra poder estar contactando você e ter acesso ao teu material? Como é que você vai fazer pra fazer a venda pros clientes? Nós não temos loja física. Eu atendo na minha casa, à noite, aos sábados. E pelo Facebook nós postamos as fotos das mercadorias, todas as novidades quando chegam. Nós colocamos a foto no Facebook e fazemos um cadastro. Nós colocamos, cadastramos as pessoas como amigos, né, pra visitarem e curtirem nossa página, Paula Barreto. Através do Facebook nós divulgamos o material e a pessoa entra em contato. Contato por telefone, mensagem, inbox. E dessa maneira nós temos acesso ao cliente e o cliente a nós. E o que você achou, assim, o ponto máximo da feira voltado pra moda? E o que pode melhorar pra ano que vem ter uma feira ainda melhor? Bom, o ponto máximo dessa feira é cada noite a apresentação dos desfiles com modelos lindíssimos, um casting maravilhoso. Acho que precisa melhorar, assim, ter mais shows, porque o artista, ele atrai o público à feira e o público fica esperando o show. Nesse tempo o público tá comprando, consumindo, visitando os estandes. Acho que isso é o que poderia melhorar. Eu queria agradecer ao CDL, a Follow. Foram sempre muito atenciosos, muito solícitos, todas as vezes que nós precisamos tirar dúvidas. foram excelentes. Queria agradecer ao CDL e à equipe organizadora da feira. Quem você segue quando você está perdido em seus sonhos? Quem você está meleza? Quem você está meleza? Quem você está meleza? Quem você está meleza? Em escuro e a luz do céu, você está meleza? Você está meleza por um um. Eu vou tirar essas memórias. Designs is life When you live your dreams, live your life Happiness is now and forever I want you to know that You can love, you can fly Don't you know, it's my love and love É isso aí pessoal, estamos chegando ao fim da 16ª Flumesul A feira foi um sucesso, foi bem legal Foi até melhor do que ano passado Gostaria de parabenizar aí a todos os expositores A toda a organização E fica aí, um abraço e até ano que vem Muito legal a feira, tá de parabéns Vamos dar ideias aí novas Pra poder ano que vem ser uma feira ainda melhor Muito obrigado, até a próxima Se Deus quiser e não se esqueça CidadeTV.com e seu canal E aí E aí E aí